Camila estava à procura de vitamina C para o filho, por precaução. Ela sabe que está faltando remédios nas farmácias, principalmente para crianças, e não quer que o filho adoeça. É muito preocupante essa falta de medicamento nas farmácias. Eu estou já em estado um pouco em alerta com ele, mas tomara Deus que venha se resolver logo. Você veio procurar algum remédio em gotas, vitamina C? Vitamina C, não tem, não encontro. Está bem difícil. Isso já para prevenir, né? Já para prevenir. Antibióticos como amoxilina estão entre os medicamentos em falta nas farmácias. Também não são encontrados antialérgicos e analgésicos, como novalgina e dipirona. O desabastecimento não tem explicação exata. O presidente do Sindicato das Farmácias, de João Pessoa, explica que ocorre em todo o país e atribui as doenças respiratórias pós-COVID que estão aumentando. E nessa grande demanda, vamos dizer assim, de tratamentos de vários pacientes, foram a necessidade desses fornecimentos de medicamentos. E por conta dessa grande demanda, né, desses pacientes que vieram adquirir certas patologias pós-COVID, é que hoje encontramos dificuldades, né, de fornecer por conta da falta desses produtos. Ebert alerta ainda sobre a necessidade de novas prescrições dos medicamentos, que são específicos e não podem ser substituídos. O que a gente pede é que ela retorne ao médico, né, faça sua reavaliação com o médico para que possa reconduzir dentro de um tratamento farmacológico de outra forma para atender dentro da patologia que está sendo tratada pelo médico. Obrigado. Obrigado.